Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 27 de fevereiro. Reforço contra a Covid-19. Começou hoje em Porto Alegre a aplicação da vacina bivalente em idosos com mais de 90 anos. Começa no dia 15 de março o período para entrega do imposto de renda. Saiba quais as novidades no processo para quitar as obrigações com o leão neste ano. Contagem regressiva para o carnaval. Uma série de reportagens vai mostrar alguns personagens que fazem a diferença nos desfiles das escolas de samba dos grupos Prata e Ouro da Folia na capital. E os shows em destaque da nossa agenda cultural para esta semana. Abrimos o Redação TV de hoje para falar de saúde, pois começou hoje no Rio Grande do Sul a primeira fase da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. O público-alvo estimado é de 1 milhão e 200 mil pessoas. Na capital, o imunizante foi disponibilizado no Shopping João Pessoa e em 36 unidades de saúde. Para evitar aglomerações nos pontos de vacinação, a Prefeitura escalonou o início da aplicação em faixas etárias. Nesta semana, começam a receber as doses os idosos com 90 anos ou mais. Para ter direito, é preciso já ter completado a aplicação das quatro doses com a vacina monovalente. No posto de saúde, é necessário apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. A expectativa é que na próxima semana, o imunizante seja oferecido para idosos com 80 anos. Já a abertura de novas faixas etárias vai depender da remessa de novas doses. Os endereços e horários de vacinação estão disponíveis no site da Prefeitura. E para quem não pode ir aos postos se vacinar, a unidade móvel de saúde da capital está circulando pela cidade até a próxima quinta-feira. O serviço começou hoje na Lomba do Pinheiro. O serviço funciona das nove da manhã às quatro da tarde. Amanhã, a unidade móvel vai estar no bairro Floresta, no Centro Social Marista Irmão Antônio Bortolini. Na quarta, é a vez da Vila Santo André. O ônibus vai estar na Ernesto Neugbauer 2470. E na quinta-feira, a ação ocorre no bairro Anchieta, na Associação dos Moradores da Vila Dique. Conforme a Secretaria da Saúde da capital, o objetivo é facilitar o acesso às vacinas e atualizar a carteirinha de vacinação contra a Covid. Além disso, a ideia é ampliar o número de imunizados. Também vão ser disponibilizadas consultas e atendimentos médicos e de enfermagem. Felizmente, são muitas opções de locais para colocar a carteirinha de vacinação em dia. E a gente segue falando sobre o início da aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, agora com a diretora de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde, a Caroline Schirmer. Caroline, bem-vinda aqui ao Redação TVE. Eu queria começar perguntando para você, qual o benefício desse imunizante com relação àquele que a população vinha fazendo e por que é tão necessário seguir se vacinando e chegar até a vacina bivalente? Então, boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que estão ouvindo. Um prazer estar aqui falando sobre a vacina bivalente, que a gente estava tanto na expectativa. Qual que é a diferença entre essa vacina que está chegando agora? Essa vacina, ela tem a proteção contra o vírus da Ômicron, que é uma variante do coronavírus original. A gente fala que tem a cepa original e já as variantes. Que gerou muitos casos, né? A gente aqui na redação mencionou, né? Uma alta de casos. Exatamente. A Ômicron hoje é a variante que mais circula no mundo. Então, ter uma vacina que protege contra essa variante é muito salutar. A gente precisa ter para diminuir os casos graves, principalmente aquelas internações, né? Enfim, que a gente tanto tinha medo e que a gente não gostaria de ter, né? No vírus da Covid original. Perfeito. E todo mundo vai receber essa dose? E como é que vai funcionar, né? Porque a gente acompanhou essa abertura aí para a população com mais de 90 anos. Depois, qualquer pessoa que for aos postos também vai tomar essa vacina? Todo mundo vai ter que passar por ela? Certo. A gente fez esse escalonamento pelo número de doses que nós recebemos. A ideia, então, é a gente chegar até sexta-feira com 70 anos, né? A gente vai diminuindo cinco anos por dia. Agora, hoje 90, amanhã 85, 80 na quarta-feira, quinta 75 e na sexta 70. O que acontece? O Ministério já divulgou as cinco fases da aplicação da vacina bivalente. Essas cinco fases contemplam a população acima de 60 anos e grupos específicos, como trabalhadores de saúde, gestantes e população que vive em presídios, no caso. Então, esse público está garantido e já está, digamos, a vacina comprada pelo Ministério da Saúde. Para os demais públicos, a gente vai aguardar a orientação do Ministério da Saúde. Esperar, né? E com relação também à atualização, né? Porque a gente sabe que todas as pessoas devem buscar essa atualização, mas, eventualmente, quem perdeu a carteirinha ou não sabe bem em que dose está, se está em débito, né? Como é que a pessoa deve proceder? Certo. A gente tem duas maneiras hoje. Ou pela carteira que foi disponibilizada, né? Aquela carteirinha azul pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Ou pelo ConnectSUS. O ConnectSUS é um aplicativo que muitos baixaram, né? O certificado de vacinação até para viajar, que é um certificado que vale, né? Fora do Brasil. O que acontece? Se algumas pessoas lá no início, quando ainda eram registros manuais, o sistema não migrou. Então, podem entrar em contato pela ouvidoria da Secretaria, né? Dizendo, ah, tenho aqui a minha dose registrada, mas não está aparecendo no ConnectSUS. Que a gente, então, procede, né? Com o registro correto dessa dose. Mas, em geral, né? As pessoas, a gente tem o sistema, né? O sistema mostra ali quantas doses aquela pessoa tomou. E pode, né, enfim, se for já dentro do grupo da bivalente, proceder à aplicação da bivalente. Então, o que o Ministério traz? Que minimamente, a gente sempre orienta que todos tenham as quatro doses, né? Mas que minimamente tenha o esquema básico completo. O que é o esquema básico? São duas doses da vacina da Coronavac, da Pfizer e da AstraZeneca. Ou uma dose da vacina da Janssen, que é aquela dose única, né? Que a gente conheceu, então, ano passado. Perfeito. A gente aproveita para reforçar também esse contato da ouvidoria, né? Para quem também está com alguma dúvida sobre esse cadastro, né? Da vacinação, que é o 3289-2656. Repetindo, 3289-2656. E, diretora, com relação à dengue, né? Que é uma preocupação aqui. Eu mudo um pouco de assunto, mas que também é relevante para a saúde, né? A gente sabe que o calor também é muito prejudicial. Como é que está a situação aqui em Porto Alegre? Certo. Então, a gente tem, no momento, são nove casos de dengue, né? Notificados pelos serviços de saúde aqui de Porto Alegre. Três deles, na verdade, vieram de Encantado. E são dos nove. Oito, a gente diz que são importados. Mas vieram de outros municípios. E um é autóctone, né? Que foi contraído dentro do município. Desses oito, três vieram de Encantado. Que é o município que está despontando ali na infestação pela dengue. Claro que a gente sempre vai reforçar a prevenção da dengue, né? É uma doença, na verdade, a gente combate o mosquito, né? E como que se combate o mosquito com eliminação de parador, na verdade, de deixar a água parada. Então, calhas que tem que revisar, os potinhos de planta, piscinas, qualquer comum de água. A gente viajou nesse feriado. Então, manter esse cuidado e não relaxar, porque realmente a situação é muito grave, né? Muito obrigada, viu? A Caroline Schirmer, que é diretora de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre. Uma ótima semana para você e mais uma vez obrigada. Que agradeço. E nós seguimos falando de saúde, mas agora de uma iniciativa diferente, que usa a criatividade para reduzir custos e reaproveitar material que seria descartado. É que tecidos que iriam para o lixo ganham novas funções em um hospital na zona norte de Porto Alegre. Você vai conhecer uma costureira que cria novas peças que podem ser usadas por pacientes e funcionários. É uma forma de economizar e optar pela sustentabilidade. Por que não transformar um tecido danificado em algo novo? Foi o que pensou a Inês, costureira do Hospital Independência, quando viu os estoques de alguns produtos, como fronhas e panos, diminuírem. Aqui eu tenho liberdade para criar, para fazer outras, não apenas as coisas corriqueiras do dia, né? Eu tenho esse tempo, disponibilizo de material também e então vamos criando, vamos fazendo. Esse furo tão pequeno deixou o tecido inutilizado. É que esse é um campo cirúrgico, usado para proteger o paciente e não pode ter nenhum dano para não haver contaminação. É aí que entra a Inês. Ela vai até o depósito, busca esse material e com a máquina de costura o transforma, por exemplo, em um hamper, que é um saco para levar roupas sujas. Ela faz ainda o campo fenestrado, também usado em cirurgias, camisolas, fronhas e até panos de chão. Esse TNT com esparadrapos e etiquetas veio do bloco cirúrgico. Ele é esterilizado e chega dessa forma nas mãos da Inês, pronto para ser transformado. Inês, o que você faz com esse material? Nós fazemos porta-próteses para os pacientes guardarem seus pertences menores, que muitas vezes eles precisam colocar suas próteses para não se perder. Fazemos sacolinhas para eles colocarem seus pertences também, suas roupas e tal. E quando eles vão embora, podem levar consigo. E também temos as bermudinhas, que muitos vêm da rua, de situação de rua. Eles vão para o bloco cirúrgico e depois, muitas vezes, a sua permanência aqui, eles continuam usando isso, essas bermudinhas. A gente tem também, não só a questão econômica, mas também a questão de passar uma parte de humanização e acolhimento para o paciente que está ali conosco. Que muitos pacientes vulneráveis estão aqui, sem ter onde guardar seus pertences. Às vezes, eles vêm com a roupa, mas acabam tendo que rasgar na hora de uma cirurgia. Daí, eles também, às vezes, não tem roupa para ir embora. A gente fornece também dessas bermudas, em alguns casos, para eles se sentirem confortáveis aqui dentro também, na hora da internação. A reutilização de peças e tecidos representa a economia para o hospital, que atende 100% o SUS. O custo, por exemplo, de uma fronha nova é de R$ 8,10. Já a camisola sai por R$ 33,30. E, é claro, o trabalho da Inês contribui com um planeta mais sustentável. Foi o que observou o Rodrigo, técnico em meio ambiente, internado no hospital há 22 dias. Ele agradeceu o presente que recebeu da equipe da rouparia. Eu vou trazer um kit que é feito aqui por nós. Eu tenho aqui uma bermuda, para o seu sentir mais confortável. Agora, né? Um porta-próxido, para botar kits, alguma coisa mais que o senhor precisar. E aqui nós temos uma sacolinha também para pôr os seus pertences, os seus itens todos. Muito lindo. Gostei, super amei. Como eu sofri um acidente na rua e acabei vindo sem nada de pertence. Isso aqui muito vai me ajudar, né? Como ela falou, uma bermudinha, até pós-banho botar, se sentir mais confortável, né? Mudando de assunto, a importância do uso da faixa de pedestres foi tema de uma ação educativa realizada hoje em uma escola da capital. Durante meia hora, estudantes vestidas de anjo orientaram pais e estudantes que circulavam em frente à Escola Rainha do Brasil, no bairro Santo Antônio. Elas também mostravam aos motoristas que passavam pela faixa de segurança placas com frases educativas. A iniciativa contou com o apoio das equipes de fiscalização de trânsito e da Escola de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação e fez parte das ações de volta às aulas da EPTC. Agora o tempo. As temperaturas permanecem altas na maior parte do Estado nesta terça-feira. Confira na previsão. A instabilidade predomina no norte do Estado e há possibilidade de temporais na divisa com Santa Catarina e fronteira com a Argentina. Já nas missões e parte da fronteira oeste, o dia deve ser ensolarado. Nas demais regiões, sol entre nuvens. Mínima de 17 e máxima de 28 em Frederico Westphalen. Em Uruguaiana, os termômetros devem chegar aos 34 graus e a mínima não baixa de 20. Em Novo Hamburgo, as temperaturas variam dos 16 aos 33 graus. Depois do intervalo, tenha as novidades na Declaração de Imposto de Renda 2023 e a Agenda Cultural desta semana. São 6 horas e 45 minutos. Aqui no alto do Morro Santa Tereza, nossa câmera mostra o começo de noite com algumas nuvens. Temperatura na casa dos 28 graus. Voltamos para falar do Imposto de Renda 2023, pois a Receita Federal anunciou hoje as novas regras para o Imposto de Renda. Entre as novidades está a restituição por PIX. O prazo para entregar a declaração vai de 15 de março a 31 de maio. E nós vamos saber mais detalhes com o superintendente da Receita Federal, Altemir Linhares de Melo, que está conosco aqui no estúdio. Superintendente, vamos começar com aquela pergunta básica, né? Quem é que precisa declarar? Houve alguma alteração significativa nas faixas? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos hoje, foi feito o lançamento da coletiva, anunciando algumas novidades em relação ao Imposto de Renda. Estamos há 100 anos, o Imposto de Renda comemora esse ano 100 anos da instituição, desde 1923. Então, é um tributo bem consolidado, né? Não temos muitas novidades normativas. O que nós temos são inovações que a Receita Federal implantou na declaração para facilitar a vida do contribuinte e gerar um processo mais rápido e mais sério, né? Continuam sendo obrigados, com as mesmas regras do ano passado. São seis grupos de contribuintes, principalmente. Aqueles que tiveram rendimentos tributáveis, já estou falando de salários, honorários, aluguéis, né? Acima de R$ 28.559,00 durante o ano de 2022. Ou, então, um contribuinte que teve rendimentos isentos, acima de R$ 40.000,00. Isentos, a gente fala lucros e dividendos, bolsa de estudos, situações desse tipo. Rendimentos da atividade rural, acima de R$ 142.000,00. Então, se ele explorou a atividade rural acima de R$ 142.000,00, também está obrigado a declarar o imposto de renda. Ou, se o contribuinte teve a oferir o ganho de capital na alienação de algum bem, uma propriedade, um carro, ao longo do ano passado, né? E pagou o imposto também. E também o contribuinte que operou na Bolsa de Valores, né? Rendimentos de renda variável, que fez vendas acima de R$ 40.000,00 ao longo do ano de 2022. Ou que teve que pagar imposto de renda em alguma venda. Ou seja, teve lucro com alguma transação na Bolsa. Basicamente, é esse o grupo, o universo de contribuintes, que está obrigado a entregar a declaração a partir do dia 15 de março. Que precisa estar atento a esses prazos. E uma dessas inovações que o senhor citava é justamente a declaração pré-preenchida já estar disponível, né? Todos os contribuintes vão poder se valer desse recurso. Como é que ele vai funcionar? A grande novidade é essa esse ano, né? A declaração pré-preenchida, ela já vem, já viemos implantando ela há 3, 4 anos. E a cada ano incorpora-se novas tecnologias para realmente torná-la mais abrangente. Eu diria que esse ano, um contribuinte padrão, como é o meu caso, e a grande maioria dos contribuintes brasileiros, ele praticamente só vai homologar o que o sistema vai entregar para ele. Porque a gama de informações que estão retornando na pré-preenchida é praticamente suficiente para ele entregar a declaração e com poucas informações complementares. Ela vai ser para todos os contribuintes, qualquer um, que tenha a senha do GOV-BR, perfil ouro ou prata, que é o principal. Então, ao entrar no ambiente da declaração, ele tem a opção de baixar a pré-preenchida. Ele baixando, o sistema já vai preencher praticamente todos os campos de cadastro, se ele informou ano passado. Uma facilitação para agilizar também esse processo, né? Exatamente. Então, todas as informações cadastrais, por exemplo, já vêm de preenchimento automático. E tudo que tiver de informação a respeito desse CPF, que a receita já tenha conhecimento, também já vem preenchido. Por exemplo, se tiver um rendimento em que foi retido o imposto de renda, foi declarado no Adir, enfim, um pagamento por uma clínica médica, ou um recebimento de um aluguel, tudo isso está sendo declarado por um terceiro, né? Que ou pagou ou recebeu. E automaticamente o sistema já informa no CPF do contribuinte. E já facilita esse acesso. A gente vai voltar a falar ainda sobre essa entrega do imposto de renda, mas agradeço demais as suas orientações, que já vão ajudar o pessoal para se organizar, né? Que é essa dica que a gente deixa também, né? Para já ir se organizando. Muito obrigada pela sua entrevista, o superintendente da Receita Federal, Altemir Linhares de Melo. Uma boa noite, uma ótima semana para o senhor. Obrigado. E agora a cultura. A gente começa a semana em clima de carnaval, porque sexta e sábado tem desfile das escolas de samba de Porto Alegre, lá no Complexo do Porto Seco, com transmissão ao vivo aqui pela TVE. Mas enquanto a sexta-feira não chega, fomos conferir como andam os preparativos nos barracões, onde os apaixonados pela folia se dedicam de noite para fazer bonito na avenida. Na reportagem de hoje, uma visita a acadêmicos de Gravataí. Que rufem os tambores. Ou melhor, aqueçam as baterias. Porque o carnaval de Porto Alegre está chegando. Mas o envolvimento começa bem antes para a maioria dos carnavalescos, como esta diretora de ala da Acadêmicos de Gravataí, que também faz as vezes de chefe de barracão. São meses de preparação para uma hora de desfile. Mas aquela uma hora, sim, parece incrível. Mas cada vez que tu vai chegando próximo daquela linha amarela, da bendita linha amarela que a gente fala ali, o coração vem na boca. Na reta final, tudo fica mais intenso. Tanto que desde 18 de janeiro, a Giovana mora no barracão da escola. É isso mesmo, ela está morando aqui. Tem cozinha equipada, panela no fogão, quarto improvisado e um bom humor contagiante. Fala, roupeiro. Gosto do roupeiro. Gosto muito ao roupeiro. Para a Giovana, carnaval é tradição. Dos 50 anos de vida, 22 foram dedicados à escola. E 21 deles com a responsabilidade de liderar uma ala que começou com 19 pessoas e hoje já tem 70. A família toda se mobiliza para o carnaval. É cunhada fazendo fantasia em casa, em Gravataí. É filho também. É netos que já saem junto com a gente. Muito, muito legal. O amor que a gente tem pela escola. Sabe? Isso aí tudo assim, ó. Tu deixa o teu trabalho. Tu entra em férias do teu trabalho para poder vir para o barracão. Aí tu pensa assim, ó. Ah, não. Barracão, né? Meu Deus. Rafael é o carnavalesco e também está sempre por lá. Prepara os carros alegóricos, confere adereços, cuida de cada detalhe. Tem 24 anos, 13 de carnaval e 10 deles na Acadêmicos de Gravataí. Conta que em 2023, o enredo da escola vai homenagear os 260 anos que a cidade completa em abril. Nesse enredo brilha nos olhos da onça negra, Gravataí, a cidade do futuro. A gente projeta o que nós queremos para o futuro de Gravataí. E que futuro é esse? É uma cidade com cultura, é uma cidade com educação, é uma cidade desenvolvida, é uma cidade que se preocupa com o meio ambiente. O gosto pela maior festa popular brasileira começou na infância, quando ele assistia aos desfiles pela TV. Virando as noites, no período do carnaval, assistindo os desfiles das escolas de samba, e eu começava a reproduzir tudo aquilo que eu via nos meus brinquedos. Então eu fazia carro alegórico de caixinha de papelão, fazia essas coisas assim, e isso foi crescendo, foi crescendo. E a partir de 2016 a gente vem assinando o carnaval da escola. Pois é, a brincadeira de criança virou realidade na escola do coração. Isso não tem preço, é uma emoção única e indescritível. Carnaval é um momento de alegria, é onde os meus sonhos se tornam realidade. Viram alegoria na avenida. E se o orçamento é limitado, o jeito é reaproveitar o que já tem em casa, como esta fantasia do ano passado. Nós desmontamos os adereços que não caberiam no tema desse ano, recolocamos os adereços novos, trouxemos esses detalhes em prata, que remete a essa parte futurista do enredo, e está pronta a fantasia para o próximo ano. É a criatividade. Tem que ter criatividade, senão a gente não consegue fazer carnaval em Porto Alegre sem criatividade. Já que o dinheiro é curto. É verdade. Queríamos mais, infelizmente não temos, mas do que nós temos a gente faz milagre. Vamos fazer um carnaval bonito. Se Deus quiser, vai ser. Que ansiedade, né? Para conferir esse carnaval. E agora a gente vai ver os destaques da nossa agenda cultural para esta semana. Marique Herber e Ale Ravanello se reúnem para uma performance de canções de blues e jazz nesta quarta-feira. Show no Teatro Fuga, localizado no Centro Histórico, a partir das nove da noite. E na quinta-feira, no mesmo horário, é Vander Wildner que leva ao palco do espaço o show Canções Iluminadas de Amor. Começa nesta quinta-feira o Festival Paulo Moreira. O evento é uma ação organizada por amigos do jornalista que criou o Sessão Jazz. Projeto dedicado ao gênero e que, como programa de rádio, ficou na grade da FM Cultura por mais de 20 anos. A ação arrecada recursos para o tratamento de saúde de Moreira. Diversas bandas e músicos vão integrar o festival. Que inicia na quinta e segue até domingo, com apresentações no Café Fon Fon, Espaço 373, Gravador Pub e Sala Jazz Geral do Flak. Entre as atrações, Fan Callister e Pedro Tagliani. Além de ir aos shows, também é possível contribuir com qualquer valor. Mais informações no portal do festival. Uma das bandas mais longevas e influentes do reggae desembarca na capital para a apresentação única. The Gladiators junta-se a Drew Plyon para celebrar no palco os 55 anos de trajetória musical. Nesta quinta-feira, às 10h30 da noite, no Opinião. Os fãs de soul, funk e blues podem conferir o trabalho da cantora norte-americana Tamara Trumell, que vem pela primeira vez ao Estado. No show, ela é acompanhada pelo pianista gaúcho Luciano Leães e o guitarrista Igor Prado. Quinta-feira, no Sgt. Peppers. E tem também Gilberto Gil nessa semana, que traz a capital à turnê mais recente, Gilberto Gil em Concert. O espetáculo recupera diversos sucessos da trajetória fantástica do artista. Ele sobe ao palco em três apresentações, sábado, domingo e sexta-feira, às 9h da noite. E a gente encerra com o Pedro Tagliani, que vai estar no Festival Paulo Moreira. Voltamos amanhã, às 6h30 da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! E a gente se cuide! E a gente se cuide! E a gente se cuide!